Era só um cineminha, era só um matchflix, que isso, velho? Eu duvido que tava tocando essa música nesse rolê aí, duvido que era essa música aí do rolê. Mano, certeza que tava tocando sabe o que nesse rolê aqui, ó. E aí, quietinho! Uhul, eu pensei que tinha aí. Ei, quietinho! Eu diri. Toma! Uhul, papai. É bully que fala, né? O que é isso aqui? O cara já saltou mesmo. He's not bobo não, hein, parça. E aí? Quietinho! Perdi o aroca. Bora pegar umas torres aqui. Falou, vamos olhar. A barrigada cairá em breve. Tem um Draven t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-tado. Oh, my God Close, hein, mano O maluco tá meio cagadinho, hein, papai Eita o DG Vai, seu bode Zoom, hein, papai É, Dracketard é melhor esse papo da IK O dano tá bom, não tá ruim, não The father plays, the father plays Shut the fuck up, the father plays The father plays Man, na moral I'm feeling that today is gonna be the Chaco day Emily Saeko Caralho É o faker É o faker Today is gonna be the day When I get around Vai, toma Vai, toma Seu bobão Uh, papai You gonna die, motherfucker Opa Ai, caralho Olha Feito, trolou Feito, arrumou Feito, arrumou Para um zéder O que foi? Só falta perder esse jogo Aí eu vou ter um Pidpac E aí TEM! Uhuuu! Ganhei uma! Quem diria, quem diria! Não tem como ganhar dele, ele dá first blood todo jogo aos 30 segundos. Quem, o Hit? O top do Santos, um coreano. Você não viu o Mordekaiser top? Claro que eu já vi como assim. Não, mas tipo, no auge. No auge? Não tá no auge? Já vi o dele. Não. Fora do auge ele já tá... Ah, o cara tá de 1-3 aqui. Graças a Deus, hein? Ai! Ai, vem da saúde, mas vem da alegria. Basta sem flash, eu acho que ele vai vim por aqui, mano. Eu vim por aqui, só vai. Quem viva na dança! Não, não. Quem viva na dança! Aaaaah, o Lucian não tampou! Uff! O guardão foi lá. Vamos só lançar... Consagrado aqui! Na aqui, eu não sei! Que cobrado! Eu não vi ele dando FB no jogo ou não? Eu vi que ele morreu aqui, eu não entendi como, mas eu vi que ele morreu ali. Eu vi que ele morreu ali, eu vi que ele morreu ali, eu vi que ele morreu ali. O mid jungle aqui é quebrado mesmo, vou pegar o Yasu DC na próxima pra você ver. Calma aí, o Yasu DC é diferente de Yasu. Eu jogo de mago só. Hum, parei de tentar. Eu demorei pra ir no Q porque eu tava esperando minha ult, tá ligado? Tá ligado no Dragon 20. Não guardo nem, viu? Matou o bar? Aham. Eu jogo um arau com o bot aí, pra não agilizar a parada. Mas esses caras tão defendendo, pô. Não precisa ter pressa não, deixa o cara sofrer lá. Não, eu chequei não, eu acho que eu não tomei a luna. Eu vou fazer uma play muito louca. Fala aí. Cara, esse cara deu 100 de gol. Mas a play foi muito louca, fala pra mim. O mano da casa apareceu no meu lado. Caralho, que desamilho, cara. Eu prestei atenção, foi tão rápido que eu... Podia ficar orgulhoso disso. Ah, o cara roubou 1.050, mano. O que é isso? O Renan... BVM, mano. Me tá ligado pelo sur... Chuva de fogo, tinha aí pro Biriripo aí, meu pô. Claro. Casa Marumba. Todo mundo pede pra mim dar uma opinião sobre a Casa Marumba. Pra eu conhecer, pra eu dar uma opinião... Tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Eu quero conhecer a galera... Espere tomar...